Dá pra carregar o celular no micro-ondas? Micro-ondas são ondas eletromagnéticas, e um forno de micro-ondas usa um magnetron pra fazer isso. Todo o material tem uma frequência específica em que ele mais absorve ondas eletromagnéticas. Por exemplo, pra água é 2,5 GHz. E como resultado dessa absorção, a temperatura da água aumenta e, portanto, ela esquenta os alimentos. Que tem água dentro. Celulares contém diversas partes de metais, e esses metais não podem ir pro forno micro-ondas porque isso pode induzir correntes elétricas neles, e isso pode fritar o seu celular. Quando esses metais são pedaços grandes, tipo as paredes do micro-ondas, ele geralmente tem tamanho suficiente pra absorver essa corrente elétrica. Mas no caso de partes finas e pequenas, como os metais dentro do seu celular, isso pode gerar faíscas, superaquecimento e literalmente fritar o seu celular. E mais ainda, colocar o seu celular dentro de um forno micro-ondas seria especialmente perigoso por causa dos materiais dentro da bateria do seu celular. A gente tá falando de risco de explosão. Então não, ao contrário dos vídeos que você viu na internet, não dá pra carregar o seu celular usando micro-ondas. Ele é só pra comida. Eu não acredito que em 2023 eu tenho que fazer um vídeo sobre isso.